Estás a mentir Esse fingir que eu desprezei Ao ver-te sorrir, também te enganei Oh, eu sei, quis deixar de ver Quis deixar de ver, de ver Toda a gente mente Oh, toda a gente mente Estou a sentir Que é a arma a ter Por mais que eu pedir Não se vai esconder Tudo o que eu vi E já passei Lograr omitir Não foge a ninguém Oh, eu sei Quis deixar de ver Quis deixar de ver De ver Toda a gente mente Oh, toda a gente mente Não dá para evitar Fica a saber Toda a gente mente Toda a gente mente Demasiadamente Toda a gente mente Inde que inocente Toda a gente mente Eventualmente Toda a gente mente Inesoradamente Toda a gente mente 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 Legenda Adriana Zanotto